Ele pega naturalmente. Agora, a sorveteira essa de casa pegará muito pouco ar. Primeiro porque o batimento é muito leve, não é rápido. Primeiro. Segundo, normalmente essas sorveteiras são verticais, não são horizontais. Isso faz com que o peso do sorvete não deixa ele pegar muito ar. Terceira coisa, são muito lentas e isso, digamos, mesmo que pega ar, temos que saber que passado a temperatura de menos cinco graus, o ar tende a sair do sorvete. Ou seja, o sorvete pega ar mais ou menos até menos quatro. Depois de menos quatro, se seguimos batendo, como acontece no nosso caso, nas nossas sorveterias, perdemos uma parte de ar, ok? Agora, como aumentar? Não tem como, infelizmente. Pode usar as proteínas tipo essa VPI, essas proteínas do solo do leite hidrolisadas, isoladas, mas eu acho que em um sorvete de casa complicado. Pode fazer uma prova aumentando as proteínas, mas não acredito que vai ter esse grande resultado.